Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para o fechamento do nosso mercado e olha aí o nosso gráfico semanal, o candle, que era positivo na abertura, já virou negativo, a média de 21 no semanal está hoje mais próxima do preço do que estava na segunda-feira no diário. Nós perdemos a média de 21 no diário, perdeu a média, correção, o mercado é quem manda. Para você que lê e opera o nosso mini índice, um dia mais fácil de operar, se você tem duas telas, olha isso. Eu não disse na abertura que era só ficar de olho? Tocou esse topo recusado, recusou na abertura, mais uma vez recusou e para baixo. Para você que faz parte da mentoria 02, eu fui até lá e disse, olha, a linha azul, 129,610. Se perder, vai corrigir com força, se segura, tem retomada. Você prepara o quê? Fico de olho. Fez retomada, bato na compra, controla a operação. Perdeu, vou vender com stop acima e controla a operação. É dinheiro no bolsito, tudo aquilo que a gente ensina aqui todos os dias. Lá na nossa área de membros tem uma série, day trade, 5 vídeos. Você não faz parte da nossa área de membros? Quer ver esses vídeos? Você me chama no WhatsApp ou no Telegram. Esse número aqui, eu converso com você e a gente dá um jeito de você estudar, tá ok? Vamos agora abrir o nosso vídeo com... Que bom que você está por aqui. Deixe logo seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse vídeo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É a aula. Falar um pouco mais aqui sobre o mini índice. Já vamos para as ações. Tenha um pouco de paciência. O pessoal do mini índice precisa de ajuda. Olha aí, o topo que ontem foi recusado várias vezes, era só chegar aqui, fazer sinal e bater na venda e colocar dinheiro no bolso. Hoje, já abriu aqui no alto, o pessoal fez a operação filézinho, colocou o dinheiro no bolsito, eu fiquei de fora dessa operação e depois foi só aguardar. Olha aí. Você lá nos 60 minutos, aguardando, não rompeu. Quem viu a série lá na área de membros? Sim, não, sim, não, sim, não. Uma coisa ou outra. É só aguardar e depois tomar a atitude. É o que eu digo. Ah, falar depois é fácil. Então espera e faz depois. Por que você sai clicando? Aguarda. Quem bateu na venda aqui colocou o dinheiro no bolso. E aqui, como eu avisei lá na mentoria, quem bateu na venda aqui de novo, foi só controlar a operação. Não tomou calor, porque o stop é aqui acima, o papel não veio nenhuma vez dar calor, foi só aguentar e ver o mercado descer, colocar dinheiro no bolso. Essa aqui, olha, é outra área de relevância. Vamos ver se até o final do dia o mercado perde ou se retoma por aqui. Mercado para baixo, investidor com medo, como você pode ver. A maioria das ações corrigindo o porquê, saiu notícia sobre dividendos. E quando mexem nos dividendos, o investidor não gosta e o mercado corrige com força. É o que está acontecendo agora. Nossa primeira ação, PNVL3. Demonstrando força em dia de correção, andando de lado, sem perder essa área. Muito bom. Vale a pena estudar o papel. VVAR3, corrigindo em dia de mercado de correção. Alguma coisa anormal nisso? Claro que não. Se você está na operação, cuida da operação. Se está de fora estudando 16,22. Se não perde o fundo, ainda está valendo o estudo. Lupa 3. Vendo aqui, rapaz, não pode perder o 6,79. Porque se não, olha, busca o segundo alvo de projeção de correção. Nelgrid, olha aí, andando de lado para não perder o 6,04, que é o fundo. Se perde, acelera na correção. Porto Belo, a gente deu aula e disse, olha, esse topo aqui é área de relevância. O papel está brigando para não perder. Perdendo, vai acelerar na correção. Não tem o que ver, olha aí. É o dia todo lutando para não perder. A gente vê como fecha. São áreas importantes onde o operador de mercado sabe onde ele deve bater na compra ou na venda. Está todo mundo de olho aqui agora. Falar direto com você, claramente. Você quer aprender os melhores caminhos do mercado? Fica aqui no nosso canal. Se inscreve. Clica no sino. Marca todas. Deixe o seu like no nosso vídeo. Isso ajuda o nosso canal. E faz com que o vídeo chegue a outras pessoas que podem estar agora tentando ter resultado no mercado sem êxito. Você vai fazer o bem ao próximo. Dá atenção aqui, olha. 10 horas da manhã. Quem bate na compra, na euforia, no topo, segura a correção. O que eu faço aqui é alertar você dos perigos do mercado e abrir portas para você. Onde você pode entrar com um pouco mais de segurança e não ficar jogando dinheiro fora. comprando notícia ou operando no achismo. Isso não se faz. Celo. A gente abriu o mercado falando de papéis que você tem que dar atenção. E pontos onde você tem que dar atenção. O vídeo de abertura de hoje, mais de 20 minutos de vídeo, vai estar aqui. Dom, um vídeo longo. Um vídeo essencial. Talvez o melhor vídeo do mês. Um vídeo para você que está começando. Um vídeo para você que já está há mais tempo no mercado. Não perca esse vídeo. Está aqui no final. Você clica e continua estudando. Olha aí. Perdeu. Testou como resistência. Para baixo. Perdeu. Testou como resistência. Para baixo. Você aprende isso e ganha dinheiro. Simples assim. Eco rodovias. Coloquei o papel. Dei aulas de manhã. Abriu. Olha aqui. Lá em cima. Cachorro velho da munganga. Agora vai. Olha o tamanho da correção. Segura quem não tem operacional. Está em área de relevância. Olha aqui. Olha como se briga nessa área. Sim. Está em área de relevância. Aqui. É ver o que o papel faz. Se não perde aqui e faz retomada. Quem opera reteste de fundo. É um local para dar atenção. A tia maga. Emiglu. Que tinha rompido a máxima ontem. Está fazendo correção hoje. Com o mercado fazendo correção. Mercado para baixo. No geral. As ações vão para baixo. Existe uma ação ou outra que pode descolar? Sim. Assim como a gente descola do S&P. Vez por outra. Mas se desce com vontade. Esquece. Vai todo mundo. A toda poderosa WEG. Também perdendo uma área de relevância aqui. Corrigindo ainda mais com o dia de hoje. Você está na operação. Cuida da operação. Está de fora. Estude. Quem sabe o papel encontre uma área de suporte. E você consegue um reteste de fundo. Para bater na compra. E RBR3 perdendo fundo. Dom. O papel vai acabar. Meu Deus. Nada disso. É dia de correção. O papel está fazendo correção. Aguarde. Isso é uma vírgula na história. Esse papel é um investimento de longo prazo. Quem está nele sabe o que está fazendo. Quem está de fora. Quem entrar achando que vai ganhar dinheiro fácil. Pode quebrar as pernas. Preste atenção na tela. Cogna. O papel que estava indo muito bem. E fez uma correção. Fez o que? Veio buscar a média de 21. No diário. Em dia de mercado. Corrigindo. Se para por aqui. Faz retomada. Excelente. Descomprime o preço. Volta a romper o topo. Dentro de uma margem boa. Para fazer uma operação. E quem sabe. Nos tempos menores. Você consegue essa operação. Em um reteste de fundo. É só fazer uma boa leitura. E ter uma boa operação. TE CN3 na tela. O papel foi lá em cima. E olha. Está voltando. 60 minutos. Você compra longe da média de 21. Que pode acontecer com você. Pagar o pato. 10 horas da manhã. E o papel vem descendo. A correção já foi maior. É aguardar. Se o papel se aproxima da média. Enquanto no suporte. A gente estuda. Agora enquanto ele corrige. Deixa o papel corrigir. E NEPAR na tela. Fazendo retomada. Depois de uma forte correção. Joga no 60 minutos. Dom. Quero entrar no papel. Eu não quero. Mas você. Se faz um bom estudo. Encontra um ponto. Onde você pode pagar um stop. Tudo bem. Eu não vi aqui um ponto. Onde eu possa pagar um stop. Prefiro ficar de fora. Fair 3. Essa daqui. Deixou muita gente sem dormir. Olha aí. Olha o tamanho da correção. 71%. Sabe o que você vai ver lá no Facebook? Fair 3 é para longo prazo. Eu sei o que estou fazendo. Toda vez. Que corrige forte. Quem comprou lá no topo. Não sabe o que está fazendo. Inventa essa história. Que agora o papel é de longo prazo. É um case de investimento. Continua descendo. Se perde esse fundo aqui. Complica ainda mais. Tenha metas e limites. BB. RK3. Olha aí rapaz. Área de relevância. Segurou por aqui. Agora você. Você estuda. Dom quer entrar. Eu não quero. Se você quer fazer uma operação. É prestar atenção. Que essa área virou o suporte. Pode retestar esse suporte. E partir. Mas se perde. Acelera na correção. E o trader faz o que? Empurra na venda. Empurra com vontade. E por que ele faz isso? O mercado está cheio de emoções humanas. E o medo é bem poderoso. Quando o investidor sente medo. Ele vende. E o trader empurra na venda. E isso acelera a correção. VI. VR3. Encarou essa área como suporte. Tenta fazer uma retomada. Mas no dia de hoje o papel já andou bastante. Descendo. Retestando o fundo. Quem sabe você encontre uma operação. E o raciocínio é o mesmo. Desceu. Perdeu o fundo. Já sabe. É para baixo. E Duque. Corrigindo forte. 60 minutos. Dá uma olhada nesse candle aqui. 10 horas da manhã no topo. O investidor que compra 10 horas da manhã no topo. Segura a correção. Simples assim. Elete meia dúzia. Dom. Saiu notícia maravilhosa. O mundo todo está de olho. Tá bom. Compra as 10 horas da manhã, rapaz. Longe da média de 21 no diário. E vê o que acontece com você. Compra a notícia. Para você ver o resultado. Vamos para o diário. Olha aí. Veio buscar a média de 21 no diário. E perdendo a média. Pode acreditar. Com ou sem notícia. A correção acelera. Aprenda a ler e operar pelo gráfico. Outro dia eu recebi um e-mail. O Guerreirão estava brabo comigo. Falou assim. Dom. As ações só derretem porque você fala. Você não tem nada que falar que abriu lá em cima 10 horas da manhã. Que a ação derrete e eu tomo prejuízo. Agora vejam bem. Sou eu quem mando no mercado. Pronto. Já vou dar uma ordem para o mercado agora, Guerreirão. Amanhã e depois. Nenhuma ação vai cair. Vai ficar tudo no mesmo ponto. Fique tranquilo. Estou dando a ordem agora para o mercado. Está bom? Durma sossegado. E a dona Oi. Que também. Olha aqui. Fez um cachorro velho da munganga. 10 horas da manhã. E olha aí. Correção. Você comprou? Foi ontem esse cachorrão aqui, rapaz. Se você comprou. Está segurando a correção. E olha. Se perde o 1,50. Acelera. E acelera com força. Porque o trader vai sentir o cheiro do medo. E vai empurrar na venda. Na nossa página swingtrade. Em domb3.com.br. Existem novos papéis. Para você fazer o seu bom estudo. Na página vídeos. Preste atenção, rapaz. Aqui está o vídeo. Para você conseguir uma plataforma igual a minha. Fazer os estudos iguais aos meus. Você pode pegar o meu setup. No nosso grupo do Telegram. Entre a casa e a sua. Você não paga nada. O setup eu coloco lá de graça para você. Aqui você descobre como ter a plataforma. Sem pagar nada. Nem hoje. Nem amanhã. Nem depois. Pode usar à vontade. Aqui um vídeo ao lado. Para você aprender a configurar essa plataforma. Quer saber mais sobre opções? Esse vídeo aqui é o vídeo mais simplificado do YouTube. Para você começar a entender o que é uma opção. E como ela mexe com o mercado. Está ok? Para ganhar dinheiro na abertura de mercado. Fazendo operação. Filézinho no mini índice. Está aqui o vídeo. Não perca. Quer operar o swing trade? Como escolher uma ação para fazer um swing trade? Não é magia. É leitura e operacional. Perdeu. Bateu na venda. Dinheiro no bolsito. É isso que eu faço aqui todos os dias. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Até amanhã com mais um vídeo do nosso canal. Se Deus quiser.